Olá pessoal, aqui é a Educação Canina. Hoje eu tenho um vídeo super fofinho para mostrar para vocês a primeira aula da Elmira. A Elmira é essa pequenininha, ela tem quatro meses, ela é uma Golden Europeia e a gente vai começar hoje com o treinamento da E-Color e da Prom Color junto com ela. Elmira é uma cachorra ótima, super bacana, ela está na fase inicial de aprendizado, mas ela tem uma certa insegurança na questão das caminhadas na rua, então as caminhadas têm sido muito complicadas com ela e ela puxa bastante, fica muito incerta em relação aos estímulos. Então hoje foi o primeiro dia que eu fiz a introdução das ferramentas para a gente começar. Vocês estão vendo eu trabalhando com ela agora em coisas bem simplesinhas, essa é a Prom Color que eu introduzi para ela e eu vou introduzir usando parte da comida do dia para ela condicionar um pouco a sensação da coleira no pescoço e entender o que ela precisa fazer. Essa fase inicial é super importante para vocês introduzirem a ferramenta, não cometam erro de ir direto para o lugar que gera mais estímulo, onde gera mais estresse para o cachorro. Uma das coisas que ela sabe fazer um pouco e aprendeu há um tempinho atrás, logo quando ela chegou, foi começar o exercício do place nessa caminha. Então eu estou usando isso como vantagem para mim, para trabalhar um pouco da pressão da guia, o ir e vir, eu até soltei a guia agora um pouco, porque isso é o que a gente chama de fazer esses pequenos roteiros, ir e vir com o cachorro para você criar um pouco mais de engajamento para que na hora que você sai na rua você tenha um resultado melhor. Então essa fase inicial a gente trabalhou um pouquinho do que ela já sabe, isso também é uma chance de trabalhar o famoso recall, que é o cachorro voltar para você. Então eu chamo ela para o place, ela vai para o place, eu pago, depois eu chamo ela de volta para mim e eu também estou aproveitando para pedir para ela deitar, já é uma outra possibilidade. Então você pode ser criativo nos treinos e usar coisas que o seu cachorro já sabe e implementar mais coisas ainda para que o cachorro aprenda um pouco mais, fique mais certo do que ele precisa fazer. Então é place, lá vai, eu estou delimitando o espaço, agora eu peço para ela esperar um pouquinho, dar um pouco mais de distância, essa é a hora que você faz um intervalo maior nos pagamentos, que são os pedacinhos de comida, está vendo? Eu fui e voltei, quero que ela aprenda a me dar espaço para aí eu poder pagar. Então isso é um exercício simples, porque vocês podem fazer em casa também, ela é super empolgada, ainda faz algumas coisas naturais de filhote, mas eu estou pagando para ela vir até mim também. Então tem várias coisas nesse exercício, tem recall, tem place, tem fica, tem deita, tudo incluído dentro desse mesmo pacote para condicionar o cachorro para fazer exatamente o que você quer. Então a gente vai continuar mais um pouquinho, eu quero que ela venha até mim também. Eu estou ensaiando bastante, ela vira até mim e sentar. Isso é uma coisa importante, principalmente nos passeios, às vezes você tem que parar, atravessar a rua ou conversar com alguém. É importante o seu cachorro saber que quando você para e ele fica do seu lado, ele pode esperar sentado tranquilamente até que você diga que está na hora de continuar o exercício de novo. Então essa é uma parte importante também que eu estou ensaiando um pouquinho com ela, principalmente porque ela é um caso um pouco mais drástico na questão das caminhadas. Eu levei ela para beber um pouquinho de água, ela é normal, ela fica mais agitadinha um pouquinho, então a gente leva, bebe um pouquinho de água, volta. E todas as vezes que ela se afastar de mim, eu estou com a guia na mão, então eu estou tendo a oportunidade de ensaiar a sensação da pressão na guia com ela. Para todos vocês que têm um certo receio de usar a Prone Color e acham que a Prone Color é uma ferramenta só para cães mais difíceis, isso não é verdade. A Elmira é uma cachorra de quatro meses e essa foi a introdução. Essa é a parte da introdução que a gente faz na hora de apresentar a ferramenta. Eu quero que ela veja, saiba como é ir até a porta. Eu vou ensaiar esses movimentos. Você vê que ela ainda fica um pouco perdida, não sabe exatamente que lado ela tem que ficar, mas a gente vai eliminando, tirando essas camadas de confusão e mostrando para ela exatamente o que ela quer. Muitos cachorros ficam muito animados com a intenção de sair, então você pega a guia, o cachorro já explode. Então, eu quero que ela se acostume, que a guia significa venha comigo. Ela não tem que se preocupar para onde ela vai, o que ela vai fazer, ela só tem que vir junto comigo. Então, eu estou fazendo vários ensaios para vocês verem que são em um espaço pequeno. Eu sei que muitos de vocês moram em espaços pequenos também. Então, eu estou mostrando isso porque eu acho que é uma boa oportunidade para vocês verem o que vocês podem fazer em casa com seus pais. Agora, eu já coloquei a iColor nela e eu estou casando a sensação da iColor com a Prancolor. Vai ser super útil para ela e vocês vão ver isso na parte da caminhada, como os sinais e a comunicação da color eletrônica fazem toda a diferença. Está vendo? Ela estava muito condicionada para o place, mas agora eu quero que ela venha junto comigo. Então, ela está sentindo. Ao mesmo tempo, ela já entendeu um pouco como funciona a Prancolor e agora ela está entendendo como que casa esse sinal junto com a coleira eletrônica. De novo, para todos vocês que têm uma imagem errada, que têm um contexto errado em relação à coleira eletrônica, de novo, a coleira eletrônica não é uma ferramenta só para cães agressivos, reativos, complicados. Ela pode ser usada para qualquer cachorro e esse é um bom exemplo. A Mira tem quatro meses e vai começar do jeito certinho. Vocês vão ver como faz um resultado bacana. Está vendo? É um treino divertido e a vantagem de trabalhar com filhotes é que você pode usar a comida do dia para eles fazerem praticamente tudo o que vocês querem. O sinal da E-Color só vai ajudar a equilibrar essa comunicação, esclarecer um pouco mais o que ela pode, o que ela não pode fazer, o que ela precisa fazer. Veja que interessante que ela sempre volta para o place. Você vê que é uma cachorra jovem. Quando você começa a marcar e fazer as marcações do treino do jeito certo, o cachorro já cria uma boa associação bem legal com esse processo todo. Então, de novo, eu chamo ela para mim e eu quero que ela venha para mim, me dê espaço e olhe para mim. Esse é um ótimo exercício para vocês verem. Eu estou pagando quando ela olhou para mim. Contato visual é muito importante, principalmente na fase de orientação. O cachorro precisa saber o que fazer, para onde ir. Eu não quero que ela olhe para o lado, eu quero que ela olhe para mim. Então, eu quero criar um cachorro um pouco mais confiante. Toda vez que ela tiver dúvida, não souber exatamente o que fazer, ela olha para mim. Então, de novo, eu vou pedir para ela deitar. São coisas que a gente pode incrementar ao longo dos treinos. Ela está aprendendo, ela não tem muita certeza ainda do que é deitar, mas eu estou usando tudo junto. Comida e o sinal da E-Color para ela deitar. Ótimo. Está vendo? A E-Color não é só uma ferramenta de correção, tá, gente? É uma ferramenta de comunicação. É muito importante que nesse vídeo vocês vejam isso. Então, eu deixei a guia no chão e agora estou só sinalizando com a E-Color, com ela, que quando eu virar, mudar de direção, ela tem que vir comigo e tem que ficar desse lado, desse lado esquerdo, que é o lado que eu quero sair com ela. Está vendo? Agora a guia já está no chão, eu só estou andando com ela. Lógico que esse é um processo de repetição e a minha intenção é não sair com ela sem guia. Eu só quero ver, eu quero provar aí, nesse pedacinho do treino, até onde ela é capaz de entender o sinal da E-Color, o quão claro isso está para ela. Está vendo? De novo, a mesma coisa. Ela veio junto comigo, certinho. Vou esperar o contato visual e eu pago. Muito importante essa parte do contato visual, tá, gente? É importante vocês lembrarem que o cachorro tem que focar em você, não no que você tem na mão, porque você nem sempre vai ter alguma coisa na mão para dar o que você quer, que o cachorro foque em você. De novo, eu pedi para ela deitar. É um ótimo exercício também. Quanto mais cedo vocês ensinarem os cães de você a deitarem melhor, essa é uma posição tranquila, social, onde o seu cachorro vai estar em vários cenários, onde você vai ter que pedir para ele deitar e é isso que você quer. É uma posição que relaxa mais o cachorro, tá? De novo, recall, pedi para ela vir até mim, dessa vez vir e deitar. Tudo é muito rápido, não tem muita duração com ela ainda, porque ela é muito jovem, então eu não espero total duração dela, eu espero dela agora, que ela entenda mais ou menos o que eu estou pedindo para ela no formato de comunicação. A gente faz bastante essas idas e vindas aí nesse espaço da casa dela mesmo e eu estou usando a comida para marcar também, que eu acho importante. Mas é importante esse primeiro pedaço, essa fundamentação para todos vocês que me perguntam essa questão de guia, cães que puxam muito na guia, não sabem andar na guia. É importante a gente trabalhar esse início, é importante refinar essa comunicação. Tudo isso que vocês estão vendo é o início do processo que vai ir até o momento onde o seu cachorro vai aprender a andar tranquilo na guia. Esse vídeo, na verdade, essa parte do vídeo foi até antes de eu colocar a cola eletrônica nela, foi só na parte da proncola, tá vendo? Eu queria que ela sentisse essa sensação, mas esse clipe está aqui também para vocês verem como que eu introduzi a ferramenta, como que a ferramenta foi apresentada para ela, tá vendo? É muito pouco a pressão que você usa, a intenção é a guia estar mais frouxa, assim que ela relaxar, estiver na posição que eu quero que ela fique, ótimo, eu pago. Filhote, o mais divertido possível de treino que vocês puderem fazer, melhor. Eles adoram vir com você, eles adoram fazer parte do contexto, tá vendo? Então, é muito bacana, eles engajam, eles são bastante espertos, eles querem aprender. Essa é uma coisa que muita gente falha, porque a gente acaba deixando o engajamento, é o famoso engajamento de valor que eu falo, ao invés de vocês só brincarem com seus cães, dediquem tempo para ensinar. Fase de filhote é uma fase fenomenal para vocês ensinarem uma série de coisas. E a comunicação com a guia, para mim, é uma das coisas mais importantes que devem existir nessa etapa. Então, dediquem bastante tempo para isso aí. Todo mundo que está em casa, você tem tempo em casa de noite, você pode trabalhar isso na guia com seus cães, tá vendo? Como foi no iniciozinho, vocês viram que ela ainda não sabia exatamente qual lado que ela tinha que ficar, mas uma coisa ela entendeu, foco em mim. É isso que é o primordial, quando eu falo bastante para vocês dos cães na guia, tem que focar em você, é isso. Não que o seu cachorro vai olhar para você como um robô o tempo inteiro na rua, mas qualquer momento de insegurança, quando ele estiver incerto, ele tem que olhar para você. Tá vendo? De novo, eu esperei um pouquinho para ela me dar o contato visual que eu queria. Eu quero que ela olhe para mim, não para a comida. Assim que ela olhar para mim, eu pago. Marcação na hora certa, no timing certa, sensacional. E cria uma excelente associação, principalmente para coisas mais novas. Essa é a melhor fase de você inserir esse processo para eles. Tá vendo que ela está super bem disposta, super animada de novo. Para quem tem qualquer tipo de aversão, é a Prom Color, principalmente. Tá aí um bom exemplo para vocês verem, que essa é uma ferramenta que não é para machucar cães, que não é cruel, nada disso. Pelo contrário, ela facilita bastante a comunicação e traz excelentes benefícios ao longo dos treinos, ao longo da vida do cachorro. Uma ótima ferramenta para se trabalhar, eu gosto muito dela. Então, o que eu estou fazendo é uma coisa simples, andando de um lado para o outro. Uma coisa que todo mundo pode fazer na sala da sua casa, pedindo foco, faço as minhas paradas, trabalho, contato visual, pago quando ela me dá o que eu quero e assim eu vou. Existe bastante disposição e vontade da parte dela de participar. E eu acho que esse é o lado mais importante, mais bacana desses treinos. Você vê o quanto o cachorro se dedica e quer realmente aprender. Isso é uma coisa essencial e fenomenal para os treinos também, de forma geral. Vocês vão ver que agora eu vou trabalhar um pouquinho com a questão da caixa de transporte. Como eu falo direto para vocês, a caixa de transporte é o lugar mais seguro que o seu cão deve ficar quando você não está em casa. Então, a caixa de transporte ela já tem e a gente está trabalhando mais a questão dela entrar e sair. Apesar dela já estar um pouco mais condicionada, eu faço questão de reforçar. Porque o que está faltando para ela é passar um pouco mais de tempo na caixa de transporte. Ela está acostumada a ter a caixa, mas é como muita gente não está acostumada a ficar mais tempo na caixa. Eu acho importante trabalhar isso também. Então, eu estou trabalhando bastante entrar e sair da caixa de transporte. Para quem tem filhote, isso é uma ótima fase para exercitar. Se você quer criar uma boa associação com a caixa de transporte, porque ele vai passar vários períodos lá dentro. Perídeos de descanso, onde ele vai dormir. Então, eu quero criar boas associações. Vocês também podem oferecer outras coisas que vocês quiserem. Kong, recheado ou algum brinquedo. Se o seu cachorro roia osso, você pode oferecer lá dentro. Mas para quem coloca osso, eu não aconselho a deixar lá durante muito tempo. Dedique meia hora, quarenta minutos e depois tire de novo. Porque se o cachorro ficar sem supervisão com osso, já é uma outra esfera um pouco mais complicada. Na fase de treino, de novo, eu estou usando só comida. Isso é ração normal que ela está ganhando. Não é biscoito, não é bifinho, não é salsicha, nada. Comida normal que ela comeria todos os dias. Então, o que eu quero que ela crie associação é entrar na caixa, eu pago. Ela vem quando eu chamo ela, eu pago também. Então, são duas coisas. De novo, sempre tento inserir o recall nos treinos, porque eu acho que é bacana. Agora, vocês vão ver aí, a gente andando na rua. É a primeira vez que ela está saindo com essas ferramentas. E para ela, isso é uma novidade. Essa é a primeira vez que ela anda desse jeito na rua. Ela sempre foi muito medrosa, muito arisca nas coisas da rua. Sempre tinha muito medo dos estímulos. Tendia a puxar demais e correr e tentar voltar para casa. E aí, vocês estão vendo ela bem mais tranquila, bem mais sossegada, andando na guia. Pela primeira vez, curtindo um pouco o bairro dela, né? Ela nunca teve oportunidade de sair com tanta tranquilidade. Ela é filhote, então você vê que ela se distrai um pouquinho ainda, mas muito mais focada, muito mais engajada comigo, prestando bem mais atenção e mais relaxada também em relação ao ambiente. Isso aí era uma coisa muito difícil para ela fazer. Onde ela mora, tem muito movimento, muito carro, muita gente passando o tempo inteiro. E alguns filhotes, às vezes, ficam meio retraídos nessa fase. Mas ela foi muito bem, foi super bem. Foi muito bacana ver o progresso dela. Ela já está aprendendo a se comunicar direitinho. Quando eu parei, ela parou também. E, lógico, que a gente vai evoluir bem mais do que isso. Mas já foi um ótimo avanço, foi um ótimo treino com ela. Para uma cachorrinha jovem como ela, que tinha tanto medo, tanta insegurança. Foi sensacional essa caminhada. Ela foi muito bem. E, vocês veem, foram muito poucas correções, muito poucas orientações que eu tive que dar com ela na guia. De novo, muito simples, muito sutil e muito fácil para ela entender. Agora, no finalzinho, depois da caminhada, a gente aproveitou para trabalhar o exercício da campainha com a porta, que eu acho que é uma coisa importante para todos os cachorros aprenderem. A gente que mora em prédio sabe o quanto é complicado você ter um cachorro que sempre late para a campainha, para o interfone, coisas desse tipo. Então, esse é um treino bem simples. O que a gente faz? Ela já sabe o place, eu já condicionei. E o que a gente faz agora? Tocou a campainha? Ela tem que esperar no place. Eu abro a porta, eu fecho a porta, eu volto e eu pago. Outra coisa simples de fazer que todos vocês podem fazer. Ela está com a coleta eletrônica, mas eu nem precisei corrigir nem orientar muita coisa, porque já é mais natural para ela ficar no espaço dela. Cães mais inseguros, como elas, são cães que preferem zelar mais pelo seu espaço. Apesar dela ser uma cachorrinha muito amorosa e gostar muito de gente, o que a gente não quer criar um cachorro invasivo? De novo, tudo que eu estou fazendo aqui, não necessariamente é para corrigir uma coisa errada, mas é para construir um comportamento mais certo, mais tranquilo, mais equilibrado, mais apto para o contexto urbano. Então, eu quero que ela dê espaço para as visitas e saibam que quando a campainha tocar, isso não diz respeito a ela, ela tem que ficar no espaço dela e os humanos vão coordenar essa atividade. Então, esse exercício simples, de novo, usando a comida do dia, abro, fecho a porta, toca a campainha e volto para ela e eu estou dando para ela uma oportunidade de ficar no espaço dela. Então, agora eu modifiquei um pouquinho, em vez de ir na porta, eu só fui do outro lado do apartamento, fui na varanda de novo. A intenção é a gente começar a criar duração, tá? Ela ainda é jovem, não vai ter tanta duração quanto o cachorro mais adulto, mas ela já mostra que é totalmente capaz de entender a dinâmica desse exercício. Então, o que ela precisa fazer é relaxar no espaço dela. Outra coisa importante sobre esse exercício, gente, quando vocês fizerem isso, não interrompam o cachorro nessa fase, não fiquem em cima dele, não joguem excitação demais. A recompensa dela é o pagamento que eu dou para ela de vez em quando, é só isso, tá? Mas é isso, gente, esse vídeo não vai ser tão longo, eu quis mostrar um pouquinho dessa primeira fase da e-color com a Miriam, porque a gente me pergunta como essa etapa funciona. Eu vou fazer mais vídeos com ela ao longo do nosso treinamento, para vocês verem um pouco mais, mas eu acho que é um ótimo exemplo, que dá para todos vocês replicarem em casa, quem tiver interesse, quiser saber mais sobre essa ferramenta, entre em contato comigo. E quem tiver dúvidas sobre esse treino, deixa nos comentários desse vídeo aqui. Tá bom, pessoal? Um beijo enorme, a gente se vê em breve, no próximo vídeo.